A equipe é em patrulhamento no conjunto Jardim Maria Barleta, que é um dos locais mais críticos aí de Campo Morão. Logramos este em abordar três pessoas e uma a gente viu que estava próximo ao mato, a qual saiu correndo. Então fomos, logramos este em abordar essa pessoa e com ela se encontrava, estava portando um revólver calibre 38. E no local ainda que ele estava, que é uma mata ali próxima, tinha uma espingarda, modelo puxa-fieira, mas que calçava munição calibre .22. Ronaldo, esse rapaz aí pode ser o olheiro do tráfico? É, com certeza. Ele não só é o vapor, o olheiro, ele também é ali que trabalha vendendo entorpecente ali no bairro. Já é conhecido, temos várias informações dele, vulgo Popó, né? Que ele, até nós já tínhamos essa informação que ele tinha essa espingarda e esse revólver. E hoje, no dia de hoje, jogamos isto em uma abordagem aí, em conseguir apreender essas duas armas de fogo, a qual deslocamos até a residência. A mãe franqueou a entrada, a sua avó franqueou a entrada e foi encontrado no quarto da pessoa duas balanças de precisão, uma quantidade de dinheiro e alguns objetos aí, produto, que pode ser produto de troca. Aquela droga ali estava ali no quintal da residência, escondida num saquinho. É o meio que eles usam, né? Fica no quintal ali, eles vêm ali, pegam e entregam. Durante esse ano aí, foram apreendidos aí vários adolescentes ali por tráfico de drogas e com certeza a pessoa que está por trás deles aí será presa pelas equipes policiais da nossa cidade. As equipes já têm mais ou menos conhecimento de quem poderá ser esse rapaz? Com certeza, as equipes têm conhecimento, mas está sendo feito um levantamento. Mas cedo ou mais tarde aí, será logrado o êxito em efetuar a prisão dessa pessoa.